Então, começando mais um vídeo pra vocês, mas antes de começar, um avisinho da nossa parceria com a Cambly. O aplicativo do Cambly, pra quem não sabe, é aquele aplicativo que te põe em contato com tutores que falam inglês com o primeiro idioma 24 horas por dia, funciona no computador, no celular, tanto faz se é no Apple ou Android, pode acessar ali na hora e conversar com o tutor. Já mostrei várias vezes, é uma parceria de longa data nossa, mas hoje eu queria mostrar um recurso muito legal que tem. Que é tu poder filtrar os professores por um assunto que te interessa, sei lá, por surf, por videogame, pra poder conversar com alguém que fala inglês com o primeiro idioma, num assunto que te interessa. Alguém que esteja por dentro de um assunto que te interessa. Por exemplo, eu tô num cenário de games, de live, que eu faço também. Vamos procurar videogames? Olha aí. Logo que tu loga no site da Cambly, vai aparecer quantos minutos você tem, vai aparecer os tutores que estão online no momento, aqui em verdinho. Você pode filtrar pelo tipo de aula, prática de conversação, aula de pronúncia, aula de gramática, negócios, etc e tal. Nível de aula, aí isso aqui é muito bom. Então se tu tá num nível básico, tu pode botar básico, totalmente iniciante, que é aquele nível que tu tá recém começando a aparecer, ó. Eu vou botar totalmente iniciante, ó. São pessoas que vão te atender, mesmo que tu não fale inglês, tu vai começar com eles. Ou mesmo avançado. Sotaque do professor, tu pode escolher o tipo de sotaque do professor. Personalidade do professor, eu sempre ponho aqui, ó, gentil e paciente. Porque, né, é bom que seja gentil. Ou até divertido, pode ser também, né. Disponibilidade. Tu pode marcar numa agenda, de repente, se tu tá interessado em fazer, sei lá, no final de semana, aula. Mas aqui, ó, vamos botar aqui, ó, videogame. Ele vai me filtrar, todo mundo que botou na sua descrição, que tem algo a ver com videogame. Vamos supor que eu seja um surfista. Vamos botar surf. Tô indo longe, hein, tô indo longe pra testar. Você vê, ó, ele vai pesquisando, conforme tem os professores, estão ocupados. Os verdinhos são os que estão livres no momento. Um outro assunto, vamos pesquisar um assunto bem difícil. Comida. Eu sou gordo, eu sou gordo. Vamos pesquisar por comida. Alguém gosta de falar de comida, aí, ó. Viagem, música, comida. Sei lá, você pode pesquisar o que você quiser. Você consegue filtrar um assunto que é interessante pra você e que interessa pro tutor também. Vocês têm um ponto em comum pra onde partir. Vocês lembram que num vídeo passado eu mostrei, eu conversando com um tutor, que fazia live stream de games também, e eu fiquei conversando com ele muito tempo, mesmo fora da gravação, fiquei batendo um papo com ele sobre live stream de games. Claro, então, meu nome é Kevin Furnari, meu trabalho full-time é tutor no Cambly, e eu também sou streamer no Twitch. Eu também era fluente no italiano e eu falava um pouco de espanhol. Muito obrigado, cara, obrigado pela sua ajuda. Sim, sem problema. Basta de sorte com tudo no YouTube. Vocês viram como é fácil? Simples, eu nem encontrei um cara que faz stream, que joga games, já conversei depois, aqui fora da gravação, pra não ficar gigante, fiquei conversando com ele um tempão sobre stream, sobre mostrar meu canal do YouTube. Primeiro link da descrição é do Cambly, você vai aproveitar uma aula grátis. Eu sempre digo, faz esse teste da aula grátis, não te custa nada, faz um teste. Eu sou um cara mega tímido, é muito mais tranquilo conversar um a um do que conversar com uma sala cheia de gente. Então, primeiro link da descrição, aproveita a nossa aula grátis, nosso link, nossa promoção, e agora sim, bora pro nosso resumo. Bom dia, hoje chegou o dia de enfeitar a casa de Natal, né? Porque o nosso resumo tem muita luz ali. E a gente tem muita coisinha, né? Uau, uau, uau. Você já quer encher ele? Vamos ver como vai ficar o nosso, vai ficar bem menor que o do cidadão na frente. O do cidadão na frente botou até na chaminé que não tem. Pega essa colorida aqui, ó. Essa aqui que tá melhor, ó. Tem uma pra cada um dos pilares ali, ó. Leva lá pra cima, ó. Põe ali em cima. Meu ajudante. Separando as luzinhas. A gente tem esse negocinho pra prender os ganchos. E pode dar e botar a luzinha por cima, mas eu mesmo que é um trabalhão. Tentei botar agora e não consegui. Obrigado, meu amor. Você é muito gentil, papai ajuda. Obrigado. Vamos pegar outra? Aquele momento que você tá terminando com as luzes, Temos em tudo. A licaria tem que prender de novo. Temos em tudo. Eu ligo na tomada pra testar. E algo aconteceu. A senhora já botou esse aqui. E a chá não testou, porque não funciona. Funciona daqui pra frente. E aí ele não continua também. Temos que descobrir o problema. Será que eu esqueci de ligar algo? Eu que fiz essa parte aqui. Que daí eu tenho que fazer a ligação de tudo, né? Ah, tá. Terminei a partida dos fios. Vim ligar pra ver se tava ok. Olha aqui. Você não testou essa luz antes, não? Acabei de ligar a tomada e não liga. E não tá passando pra ela também. Algum momento aqui não tá ligado. Tá ligado. Falta trocar aquela ali da janela. E olha só que azar. Essas que são uma rede pra botar em arbusto mesmo. Tá queimada no meio das duas, hein? Tá acesa. Aí aqui é a metade dela mais ou menos queimada. E aqui é acesa. E a mesma coisa aqui. Queimada do início e o resto tá acesa. Funcionando. As duas que a gente tem queimada. Que azar. Tem que comprar azulzinha branca pra botar aqui. Trocar essas duas aí. Pelo menos é fácil de trocar isso aqui. O resto tudo ligado certinho. Não dá pra ver agora. Vou mostrar de noite, né? E a gente vai botar na garagem também. Das portas da garagem, né? Assim. E aqui do outro lado também. Aqui, ó. Um monte de vermelho embaixo e branco em cima. Que é uma rede também, né? Como é que não esteja queimado. E aí botei mais vermelhas e brancas aqui. Aqui tem uma tomada lá no fundo. Eu vou puxar uma extensão de lá pra cá. E aí ele vai ligar a garagem aqui, ó. E a gente tem um mundo de infláveis, né? Desde a época da minha mãe. E tem o nosso motoqueiro que nos acompanha desde o primeiro. O motoqueiro nosso primeiro que a gente comprou, né? E esse que eu quero botar no telhado. Vamos ver se vai dar. Aqui, ó. O primeiro, nosso primeiro compra de Natal. Eu quero botar ele aqui em cima. Sai ele pela janela. O pessoal tem feito isso bastante. Sai pela janela e põe ele ali em cima. E prende lá pra dentro com a tomada lá de dentro, né? E aí eu vou botar mais um inflavinho aqui, ó. E lá, mais um inflável no cantinho. A gente tem o maior pedaço que não é usável pela gente, né? Que é da frente aqui. Não dá pra ficar passando fio no meio da escalaçada. Quem lembra desse aí? Que sobe e desce sem parar. Era da minha mãe que ela deixou pra mim quando morreu. Tá um pouco sujinho. Antigo pra caramba. Já era antigo dela. O bom de ser antigo é que é difícil te achar igual, né? Provavelmente não encontra o mesmo modelo. Bom dia. Compramos as oninhas que faltavam. Essa aqui pra janelinha, né? A janela ali do escritório. E a outra pros arbustos lá que tava queimado um pedaço. Vamos terminar de botar sozinha, grandão? Aham. Você vai de motoca? Eu comprei ganchinho também, né? Vou trocar aqui. Nossa, caiu um, né? Tu viu? Você vai ter coragem de mostrar essa casa nessa câmera? Por quê? Essa coisa colorida, bonita que tá... Ficou muito bonito, Carlinhos. As suas escolhas de cores. A gente usou as que a gente tinha. Eu posso gastar todo o nosso dinheiro no final do Natal? Isso é maravilhoso. Comprar tudo novo, luzinhas? A gente comprou o que a gente tem. É porque a Natal esqueceu que tá colorida, ali tá azul, tá parecendo um carnaval. Mas aí você concentra, você pega... Você concentra sozinho. Todo azul. Aí faz esse canteiro aqui, todo azul. Entendeu? Entendeu? Troca, faz a só essa janela. A única que não funciona, você não é? Troca. Deixa eu pegar a escada pra você trocar aí. Pra ficar escada? Boa. Que vento, né? A gente veio aqui no final da nossa rua. Se você não acompanha, olha o ventão. A gente tem mostrado no Instagram, arroba carlinhosstroll, viu? A gente tem mostrado tudo que vai acontecer aqui. Acabou o trator? Não, eles estão lá longe, ó, hoje. Ali vai ser um daycare, lá naquele fundinho. Aqui vai ser um storage. Ali vai ser um centrinho comercial. Se você quiser saber mais, arroba carlinhosstroll. Acabou, vamos procurar se tem lá pra outro lado da rua. Trator? Eles não estão trabalhando aqui hoje. Em breve vamos abrir essa rua, né? A gente tava com receio, porque ia criar movimento. Nossa, a rua era sem saída, né? Mas ela tem saída direta pra rua, lá na frente. Então eu acredito que talvez um pouco mais de movimento, mas não muito. Mas a valorização da casa vai ser grande. Vai ser bem mais próximo do centro comercial. Eu expliquei quando a gente comprou aqui, né? A gente tinha dois condomínios dessa construtora, nesse complexo de condomínios gigante. E um era tipo 10, 15 minutos aqui das coisas dos complexos de lojas aqui. E a casa era cerca de 10 a 12% mais barata. Mais que 12 até. A mesma planta que a nossa, no outro complexo de condomínio. Por quê? Porque era mais longe do complexo de lojas. Quanto mais perto, as casas mais valorizam, né? E agora vai ter um complexo de lojas bonitinho. E tipo mega bonitinho. Eu vou botar um print aí, ó. Pra vocês verem como é que é o complexo de lojas. Aqueles complexos bem bonitinhos. Tipo o que já tem, eu falei, a gente já mostrou pra vocês. Uma tendência é que valorize mais ainda a nossa casa agora. Pra ficar mais próximo ainda do complexo. Vamos lá ver se a senhora troll terminou as luzinhas da janela. E o da senhora troll do nada queimou. A gente tá achando que tá sobrecarregando. Porque sai toda a energia desse negócio aí. Por essa luz e pra ir pra todo o resto da casa aqui, ó. Então a gente tem mais um reserva. A senhora vai trocar e vai ligar direto ele só. Direto ele na tomada, né? Sem passar por nada de power. Tá funcionando por enquanto. Eu vou ver se eu ponho lá em cima o último inflável. E ó. Estou solteiro, né? Tem que achar aliança agora. Você não brinca com a mulher com duas tesouras com ponta na mão. Eu tava coitando o colo, né? Fui levar e se inflar o... Ó, óbvio. Você tá colocando a culpa no seu filho. Tava coitando o colo. Aí fui levar essa luz que queimou nessa mão. Com ele no colo. E você viu que eu fiquei jogando ele pra cima e pra baixo e pra aqui. Tava pegando com a mão... Eu tava com ela até agora. Então deve ter caído agora. E eu não achei na primeira olhada. Porque eu tava coitando o colo aqui assim, né? O meu braço esquerdo, direito. E peguei a luz aqui assim e comecei. E ela ficou... Os fios pra baixo, né? E eu fiquei jogando pra cima pra enrolar na mão. Nessa jogada pode ter caído aqui. E aí eu vim até o lixo aqui. Coitando o colo, mesma coisa. E aí fui jogar e comecei a prender aqui elas. E comecei a fazer várias vezes esse movimento assim, ó. Com uma mão. E com ele no colo segurando assim. Então pode ter caído aqui. Pode ter caído dentro do lixo. Tá super sem tempo. Mas tem que ficar procurando ali antes. Você não faz ideia de onde você largou? Não, tem que caer na estrada com a mão. Só que tipo essas construções tem 355 mil ferro embaixo dessas ali. O que eu vou passando é só ferro. Ferro, 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 ferro. Mas sua aliança não é de ferro. Que material que é? É ouro? Como assim? Que material que é? Não tem ouro aqui. Será que não vai pegar daí? Será que pegar... Não, tem que pegar ouro esses negócios, né? Não sei, às vezes não. Ó, raio. É porque tem a barra de ferro aqui, ó. Tem cocô de cachorro. Não tá aqui. Não, acho que não tá. Deve pra ver, pô. Aliança de ganho. Pegar um papuxado. O que eu ganho se eu achar? Um beijo na testa. Ah, o cara vai vir passar veneno agora, hein? Ele vai mandar o meu mensagem, ó. Aí chegou o cara que passou fertilizante e veneno no... Em todo o nosso gramado. E minha aliança tá no gramado. Pra quem tem curiosidade, ó como é que é. Tem uma mangueira que sai do caminhão dele e vem até aqui, ó. E aí ele passa em todo o gramado. Linhas por linhas, colunas por colunas, ó. Isso é o inseticida, o fertilizante, o negócio... Sei lá, tudo que é composto pra cuidar da grelha e deixar ela verdinha. Sem bicho. Ele vem uma vez a cada dois meses. Ainda mostrando o que ele faz, ele vem passando nas mudinhas, nas árvores, pra matar evadaninhas, essas coisas. Essa maquininha. Pra matar as ervas daninhas. Essas coisas que estão no meio das mudinhas. Ele vai olhando e vai passando só onde precisa mesmo. Isso é de dois em dois meses. Todas as casas normalmente pagam. O cortador de grama e esse cara aí, esse aqui, que faz de dois em dois meses a parte de fertilização, matar evadaninha, essas coisas. Vamos continuar a busca da aliança. Eu não posso pisar na grama enquanto estiver molhado. O que eu faço para o Paulo contar? A senhora atual voltou a mãe dela para procurar a aliança. É porque o Ethan tá um pouquinho enjoado. Não precisava ir até lá onde você foi com ele de manhã. Ah, na verdade o Franço tratou de manhã. Eu acho que ele perdeu lá. Minha mãe tá tentando me fazer ajudar ele a ir lá. Ele não queria. Aí ela foi. Ela voltou e se enfiou lá na garagem. Ela falou, ele não ficou brincando de carrinho com o Ethan. Deixa eu procurar lá na garagem até agora. Entrei, eu falei, mãe, vou esperar o Ethan dormir. Aí ela. Aí o Ethan começou, é, é, chorando. Eu juro. Perguntei para ela. Ele começou a chorar assim. Eu falei, filho, isso daqui tem faca. Aí ela veio assim. Essa é sua? Essa é o que, mãe? Aqui, ó. Essa é o seu? Eu falei, não, mãe. Eu falei, cara, diz ela. Mas, você tá procurando? Eu falei, é. Porque ontem da noite eu lavei a louça, né? Ai, Carlinhos, eu vou te informar. E eu tiro a aliança para lavar a louça. E eu sinto quando eu tô sem. Eu não percebi que eu estava sem. Tô lá assim, ó. Nas árvores e a coita no colo. Eu também procurei um tempão. Atrasei, eu acho que uma hora dos meus negócios lá em cima procurando aliança. Eu não sei se o Ethan apontou. Você viu a aliança do papai? Olha, eu tô achando que ele viu. Você viu o anel do papai? A gente ia ficar puxando, 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 puxando. Ia, ia, molhou. Eu tirei tudo do lixo. Tirei com aquele negocinho de pendurar. Tirei tudo do lixo. Puxei o lixo para trás para ver se não estava ao redor do lixo. Eu entrei falando, vamos procurar lá dentro. Eu ia procurar no sofá. Eu ia ficar procurando aqui dentro de casa. Porque eu falei, lá fora. Porque ela cai muito fácil. Qualquer coisinha que eu fizer assim. Ai, por que cai muito fácil, Carlinhos? Porque eu perdi cerca de 8 kg hoje. Achamos. Daqui a pouco mais, eu vou mostrar a luz para vocês como ficou. E tem que subir lá. Hoje está tomando o vinho. Finalizando o vídeo com o celular. Botei ali na porta da garagem, aquele que escorre para baixo. E não botei no inflável lá em cima. Eu quero botar o inflável lá em cima. Então acompanha os stories. Arroba a canistro que eu vou botar o inflável lá em cima. Naquele telhadinho. E tem um povo que faz para lá. Lá no fundinho. O que a certa falou, que é tudo colorido. Ah, ela está bom, né, gente? Pô. Cheio de luzinha. Não é uma casa do vizinho, né? Vou mostrar para vocês aqui de canto. Tudo que ele botou, porque ele tem um terrenão do lado, né? Ah, nossa, também está bonitinho. Colorida, mas iluminada. Não é uma casa do vizinho. Obrigado.